Mas deixa eu só apontar uma coisa específica. Você tá falando sempre de fetiches individuais, não envolvendo pessoas de fora. Você não abriria, você não dividiria o seu namorado com outra mulher. Tipo homenagem? Ou dividir a relação com outra pessoa? Porque é diferente. É. Relacionamento aberto? Não, homenagem eu entendi, porque é só ali no momento. Mas assim, tá. E se ele tivesse vontade de, digamos, continuar pegando outras por fora e deixar você em casa? Então, eu acredito muito que relacionamento é compreensão. Então, por exemplo, se eu for namorar um DJ, um cantor de funk, um jogador de futebol que tá ali o dia inteiro sendo assediado na profissão que ele tem. Como é que eu vou exigir que essa pessoa não tenha atração por outras mulheres ou coisa do gênero? Aí você pode me falar, tá, mas ele tem o poder de controle. Realmente, ele tem. Mas eu concordo que na profissão que ele está no momento é mais difícil pra ele. Até porque, por exemplo, um DJ ou um cantor de funk, eles vão estar que nem a revoada, né? Que o Rion fala. Eles precisam estar nesses lugares. A galera acha que é só zoeira, mas não. Aquilo dele é trabalho pra eles também. É ali que eles fazem match de música, que eles criam letras, que eles fazem batidas. Então, como é que eu vou exigir desse cara pra ele não se relacionar com outras pessoas? Na questão da profissão que ele tem. Então, o negócio de compreensão é diferente de uma moral médica. Então, se o cara for jogador de futebol e aí um dia ele for flagrado com uma outra, você não vai fazer igual a Karine Lima lá. Karine Lima, que você parou do Édler Militão. Não, se a gente, a partir do momento que a gente determinou que a gente está junto, que ele poderia ficar com outras pessoas caso ele sentisse a atração, tudo bem, foi um combinado do casal, não é uma traição. Porque pra mim, traição é aquilo que você combina e a pessoa não faz. Mas isso seria algo que você combinaria, que pra você é legal, você faria esse tipo de relação. Você? Da pessoa poder ficar com outras pessoas? Ah, dependendo da profissão dela, do jeito dela, sim. Não teria problema com isso, não. Mas é uma coisa diferente da outra. Por exemplo, eu não teria um relacionamento... É que assim, como eu vou dizer? Eu não acredito em relacionamento aberto e relacionamento fechado. Acho que relacionamento é comunicação, que nem eu falei. Então, eu não me sentiria confortável... Ah, só falar que diálogo é tudo. É, diálogo é tudo. Eu não me sentiria confortável em ter um relacionamento com a pessoa que vai sair pegando qualquer mulher pela frente. Não é assim o meu pensamento. Mas, por exemplo, eu estou ali com o meu namorado, e daí ele vai sair com os amigos dele pra algum lugar. Eu vou falar pra ele, ah, se você quiser ficar com alguém hoje, tudo bem. Ou então, ele vai encontrar alguém e falar, nossa, eu queria muito ficar com essa pessoa. Ele vai falar, ah, eu vou ficar com tal pessoa. Mas não é um negócio assim também, tipo, ah, sair pegando todo mundo. Entendi, você é tipo Angélica. Angélica falou que se o Luciano Huck quisesse pegar uma mulher assim, tipo, teria o aval dela, desde que ele volte pra família e tal. Ou seja, marido e tal. É que eu acredito que, assim, uma relação, ela não é só sexo. Eu bato muito nesse ponto. Então, o cara, se ele tá comigo, ele não vai me trocar porque ele transou com uma mulher em uma noite. O que eu construí com ele é muito maior do que isso, entendeu? O sentimento, o carinho, o afeto, o amor. Então, eu não acredito nisso. É tipo, é só um sexo. É só um sexo.